E olha, agora vocês vão acompanhar a reclamação da dona Márcia da Silva e da dona Celina Lima. Essas duas senhoras são moradoras do conjunto Jardim Saúde no bairro do Cidade Universitária e elas estão enfrentando muitas dificuldades para se locomover nas ruas onde moram. Tudo isso porque uma obra de drenagem começou, não terminou e restaram os buracos e muita lama. A dona Celina, que mora no local há 40 anos, conta que paga R$ 1.500 de IPTU e fica revoltada com descaso. E com razão. Vamos ver a última reportagem da primeira temporada do quadro Fique Alerta Vem Na Minha Rua. Acompanhe juntos aqui. Vamos ver. Eu pago R$ 1.500 de IPTU e a rua é desse jeito. Meu nome é Márcia da Silva. Eu moro aqui no Jardim Saúde, na cidade universitária. Olha só como é que está a minha rua. Moro há 27 anos e tem gente que mora muito mais tempo que eu. Começou um serviço de obra aqui no Jardim Saúde, da drenagem, esgotamento sanitário e está impossibilitando a vida de todos os moradores. Olha aqui as minhas vizinhas, as senhoras que estão até de galocha. Se quiser, se é com o pé limpo, né? É. Porque onde você vai é cada vez pior. São pessoas de idade que estão sofrendo muito. A gente quer esse trabalho da prefeitura, mas o que está acontecendo aqui está deixando a gente... É onda de assalto. A polícia não tem como entrar aqui devido tantos assaltos. O Uber não entra porque as ruas ficam desse jeito e eles se negam a entrar. A polícia ontem à noite entrou na rua de cima, que é pior ainda do que essa. Eles ficaram atolados, teve que vir outra viatura para salvar a outra viatura. E a gente está desse jeito. IPTU caro, que a gente aqui, o IPTU é muito caro, uma obra esperada de tantos anos. Tem gente aqui com quase 50 anos que mora e essa obra não é realizada. Muito triste. A gente quer a obra, agora que deixa a gente possibilitado para andar nas ruas e não chegar e fechar as ruas com material e deixar a gente sem poder andar aqui. O meu nome é Celina Lima Mergulhão. Eu moro aqui no Jardim Saúde há 40 anos. E esse loteamento já foi pago tudo. Eu pago 1.500 de IPTU e a rua é desse jeito. Aí a gente quer uma melhora. Eu sei que é meio difícil, mas tem que fazer, né? É, 40 anos não é 40 dias não, tá vendo? Eu moro aqui. Eu já levei umas três ou quatro quedas aqui. Com esse movimento aqui triste. Fazer o quê? Ninguém não resolve. Pois é, gente. A gente precisa cobrar e cobrar muito. Elas pagam o IPTU, o Jardim Saúde é um loteamento maravilhoso, com boas casas, com valores altos, inclusive, de IPTU, mas o retorno zero para essas pessoas. E em nota, a unidade gestora do programa Maciota, Impressa, informou que a avenida do Dr. Celestino Chagas da Silva, aqui no conjunto Jardim Saúde, será contemplada com obras de pavimentação. Ótimo, espera aí. Vamos acompanhar de perto para que isso aconteça e eles merecem. Para isso, o local passará antes pelo procedimento de terraplanagem, que só é possível executar com um solo totalmente seco.